Olá, terça-feira, 26 de março, o Senado Notícias está no ar. A Comissão de Assuntos Econômicos discutiu hoje, em audiência pública, o projeto que trata do abatimento da dívida de Estados, Distrito Federal e Municípios por meio de uma compensação por obras realizadas. A proposta já foi aprovada pela comissão, mas recebeu uma emenda de plenário, por isso voltou a ser debatida. O projeto de autoria do senador Esperidião Amin permite que Estados e Municípios que investem dinheiro próprio na manutenção de obras que são de responsabilidade da União possam abater esses gastos das dívidas que tem com o Tesouro. O representante da Secretaria de Fazenda de Santa Catarina lembrou que o Estado investiu em rodovias e agora espera a compensação. Foi assinado, então, um acordo de cooperação entre o DENIT e a Secretaria Estadual de Infraestrutura, prevendo, então, 465 milhões a serem investidos pelo Estado de Santa Catarina nas rodovias federais. É um valor próximo aos 550 milhões que nós pagamos anualmente em precatórios e aí precatórios todos devem lembrar que é um problema para as finanças públicas. Para o Procurador-Geral do Estado de Santa Catarina, o projeto representa um avanço importante não só para a preservação patrimonial dos entes federados, mas para garantir o princípio constitucional da eficiência. O que parece aqui é que a preocupação do projeto é exatamente essa, a de evitar uma lesão por parte de um ente federado que emprega valores em favor da população em última rácio, mas emprega esses valores dirigidos a um serviço público ou uma obra pública que deveriam ser, por lei, realizados por outro ente público. E, portanto, essa compensação é impositiva até, se me permite, presidente, usando a sua expressão, até por questão ética, mas também jurídica, por uma vedação ao enriquecimento sem causa. O governo ainda tem dúvidas sobre a proposta. O representante da Secretaria do Tesouro disse que muita coisa ainda precisa ser definida, mas a preocupação é principalmente com os impactos no orçamento. A gente estima por alto um impacto de torno de 20 bi em relação a essa proposta do PLP 3522. Então, a gente está olhando com atenção. Existem alguns detalhes que, no mérito, nós somos contrários por acreditar que as medidas pleiteadas favorecem os entes mais endividados. A senadora Tereza Cristina, relatora da emenda de plenário, disse que o projeto mais ajuda do que atrapalha o governo. Nós precisamos de investimentos, secretário, em toda a malha viária, toda a infraestrutura de logística do Brasil. Não só a rodoviária, como a ferroviária, a portuária, a aeroviária. Então, eu acho que o Estado, quando um Estado, um ente federado, tem recursos e pode ajudar, é mais do que justo. Não foi o Estado que executou a obra. Presta atenção, o Estado entregou o dinheiro para que o executor da obra, DENIT, investisse ali. Então, o Estado não tocou na obra, entregou o dinheiro, patrocinou, como se fosse esse o seu papel, uma obra que é necessária para o país. Além dessa audiência pública, as conversas em torno da renegociação da dívida dos Estados com a União continuam. Vamos conversar com a repórter Carla Benevides, que tem mais informações. Boa tarde, Carlinha. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela TV Senado. Pois é, a gente acompanhou aí na audiência pública exatamente um pouco da situação do Estado de Santa Catarina. Mas há outros Estados que também estão com esse problema. Por isso, o presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, vai fazer daqui a pouco, às duas horas da tarde, na residência oficial, uma reunião com alguns governadores de Estados endividados. Essa reunião foi solicitada pelo governador Ratinho Júnior do Estado do Paraná. Ele pediu para conversar com o presidente do Senado, exatamente porque o Senado é a casa da federação. E quem vai participar dessa reunião? Além do governador Ratinho Júnior do Estado do Paraná, o governador Eduardo Leite do Rio Grande do Sul, o governador Cláudio Castro do Rio de Janeiro, Tarcísio Freitas do Estado de São Paulo, além da vice-governadora do Estado do Espírito Santo. E alguns senadores que representam esses Estados conversaram com a nossa reportagem hoje mais cedo e falaram sobre esse problema do endividamento e apresentaram algumas soluções, como essa que a gente viu na reportagem da repórter Edinalva Ferreira sobre a compensação da dívida dos Estados. Vamos ouvir. Eu estou muito imbuído dessa solução federativa que eu considero essencial para o Brasil. Há dívidas impagáveis dos Estados da Federação, as maiores dívidas são de São Paulo, do meu Estado de Minas Gerais, da Rio Grande do Sul, de Goiás, do Rio de Janeiro. São dívidas realmente muito substanciais. É fruto de várias razões ou várias causas, inclusive uma indexação, que é uma indexação, de fato, que faz a dívida se avolumar ao longo do tempo, especialmente como aconteceu com Minas Gerais. Cinco anos sem pagar absolutamente nada da dívida, a dívida se transformou num valor impagável de R$ 113,00, passou para R$ 165 bilhões. É preciso dar uma solução para esse problema, que é um problema federativo. Eu costumo dizer que quando a dívida é muito alta é um problema do devedor, mas também é do credor. Então, é um problema dos Estados, é um problema da União. E eu tenho visto muito boa vontade do governo federal, através do Ministério da Fazenda, de equacionar esse problema. É natural que a questão de Minas tenha sido o estopim para essa grande discussão, justamente porque Minas estava premido, o Estado, pelas circunstâncias da decisão do Supremo Tribunal Federal, de ter que retomar o pagamento da dívida, sem ter condições de fazê-lo. Nós, então, discutimos essa questão, e foi um alinhamento que fizemos com a Assembleia Legislativa de Minas, com o governo do Estado, com o governo federal, com a sensibilidade do Supremo Tribunal Federal, que acabou por prorrogar essa obrigação de Minas Gerais para 20 de abril. Então, nós temos esse prazo para equacionar o problema de Minas, e acaba, nesse equacionamento, ter uma solução geral de uma proposta que virá do governo federal, eventualmente do próprio parlamento, uma discussão que nós estamos fazendo com a Haddad, para haver uma regra geral de consolidação desse passivo, e equacionamento desse passivo. O fato é que o regime de recuperação fiscal, que sacrifica servidores públicos, que impõe a venda de ativos do Estado, não resolve o problema. Passa ano e entra ano, nós vamos tendo o aumento da dívida ao longo do tempo, e isso não é solução sustentável para absolutamente nada. Então, eu acredito que, nos próximos dias, nós devemos apresentar um projeto, no âmbito do Congresso Nacional, alinhados com o governo federal, para termos uma solução federativa, que eu considero a melhor e a maior solução, o maior problema federativo é esse, a maior solução federativa do Brasil é o equacionamento da dívida de todos os estados que estão endividados com a União. Então, a expectativa é de muito diálogo ao longo dessa semana, com os governadores, com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e com o próprio presidente Lula, que também está muito imbuído dessa solução, juntamente conosco do Congresso. Vocês ouviram aí uma entrevista do presidente do Senado, o senador Rodrigo Pacheco, e agora vamos ouvir as entrevistas dos senadores Eduardo Espiridão Amin, perdão, e do senador Paulo Paim. Se o Estado desembolsar, ou tiver desembolsado o recurso para execução de obras federais pela União, ele terá o direito de ter um ressarcimento, no mínimo, abatendo da sua dívida. Ou seja, o que não tem cabimento é o patrimônio da União aumentar com o dinheiro do ente federado, o Estado, e não haver sequer um abatimento da dívida que o Estado tem para com a União, ou, em outros casos, alguma forma de ressarcimento. O Rio Grande do Sul tem uma dívida impagável. Já houve duas negociações, e devido ao juros e às correções, nós estamos devendo muito mais do que devíamos há dois anos atrás. Faz seis anos que o Rio Grande do Sul não consegue pagar os ditos acordos que estavam sendo formulados. São impagáveis, não podem pagar mesmo. Por isso que nós defendemos abertamente que tem que haver uma renegociação para permitir que os Estados possam respirar. Vejam o nosso caso lá. Passamos por ciclone, antes passamos uma seca terrível, que atingiu mais de 300 municípios. Depois, a chuva inundando cidades, 117 cidades. Eu estou falando do meu Estado, mas outros estados também não é muito diferente, baseado nas suas realidades. A maioria dos estados está com uma dificuldade enorme. Essa proposta do senador Espírito de Aundam é uma das propostas que está aí sendo debatida, mas o governo estuda enviar aqui para o Congresso uma proposta para federalizar ativos. O que seria isso? Quando alguém tem uma dívida e não tem dinheiro para pagar, o que geralmente essa pessoa faz? Dar um carro como pagamento, dar um bem? Pois é, a federalização de ativos seria como, por exemplo, no caso de Minas Gerais, você dá a CEMIG ao controle, a CEMIG passa a ser controlada pela União. Seria mais ou menos isso. Então, essa é uma proposta que está sendo aguardada e o Congresso espera receber o presidente do Senado. Foi sobre ela que ele comentou mais cedo na entrevista que a gente mostrou agora há pouco. E essa é uma grande expectativa exatamente para tentar resolver essa questão do endividamento dos estados. André. Valeu, Carlinha. Tecnologia e democracia, como garantir valores fundamentais? Esse foi o tema da primeira mesa no Seminário Internacional promovido pelo Senado que debate os desafios da era digital. O palestrante Urs Gasser é conselheiro do Centro Beckmann Klein da Universidade de Harvard. Novas tecnologias, internet, redes sociais, inteligência artificial. Como tudo o que o ser humano cria e desenvolve, há muita coisa boa vindo daí e malefícios e ameaças à vista com o mau uso dessas ferramentas. Sabe aquele meme que muitos veem como bobagem? Pois é, coisas assim podem estar mobilizando, influenciando, formando consensos. E não são entretenimentos somente, mas eles têm uma forma de engajamento civil e reflete criticamente o que está acontecendo na comunidade, no mundo, nas amizades, nas vizinhanças e etc. A academia tem pesquisado e divulgado estudos sobre essa nova realidade. Há coisas como o bom impacto que a internet trouxe, em especial, para sociedades com democracia menos desenvolvida. Para os países que têm maior penetração da internet, tendem a ser mais democráticos no tempo. E o que é interessante aqui é que essa curva, ela está ficando mais linear, mais achatada. Então, a internet, a penetração da internet, e o acesso às ferramentas que nós somos familiarizados, pode estar alavancando a democracia no início, está no luxo nessa transformação digital, democrática, mas com o passar do tempo fica linear, fica achatado. E temos argumentos de que democracias menos desenvolvidas têm se beneficiado mais da penetração da internet, da tecnologia da internet, do que as democracias avançadas. Se o mundo virtual não pode se tornar terra sem lei, como aplicar uma governança antenada com os valores da sociedade e que preserve liberdade e criatividade? O palestrante chamou a atenção para o divórcio entre evidências científicas e percepção pública dos problemas. Às vezes, a percepção pública sobre o risco da tecnologia pode ou pode não estar alinhada com a evidência. Os Gasser destacou como as plataformas digitais usadas pelos governos ajudaram na prestação de serviços. Quanto à inteligência artificial, ela pode auxiliar na tomada de decisões, assim como o piloto automático tem sido ferramenta fundamental nos voos. Mas uma coisa é fazer bom uso da tecnologia, outra é depender totalmente da ferramenta. Legisladores precisam examinar bem o que se avizinha para que leis sejam criadas à altura dos desafios que essas novas tecnologias têm trazido. Enquanto nós estamos criando essas grades, nós temos que realmente assegurar que continuamos abrindo esses espaços para poder aprender individualmente, coletivamente, mas o maior desafio enquanto nós avançamos é ter a coragem de reconhecer o que nós sabemos e o que nós não sabemos e isso para mim é o maior desafio da governança que é olhar para a tecnologia mas também olhar para a democracia. Muito obrigado. E agora confira a agenda prevista para a tarde desta terça-feira. Daqui a pouco às duas da tarde a Comissão de Educação tem reunião prevista para debater a perspectiva dos pós-graduandos no mundo do trabalho do século XXI. Também às duas da tarde está prevista a sessão deliberativa no Plenário do Senado. Na ordem do dia está entre outros o projeto que prevê a elaboração e a implementação de plano de metas para o enfrentamento integrado da violência doméstica e familiar contra a mulher e das redes estaduais vinculadas a essa questão. Cerca de 3 mil pessoas compareceram ao concerto em comemoração ao bicentenário do Senado. A apresentação com a participação do maestro João Carlos Martins foi realizada no Centro de Convenções Ulisses Guimarães na noite desta segunda-feira. Do lado de fora o movimento era grande e o público aguardava com expectativa a abertura dos portões de acesso à parte interna do Centro de Convenções Ulisses Guimarães. Eu espero me emocionar muito, eu acho que isso vai acontecer e é isso, hoje eu vim com meu coração aberto para todas as emoções que eu vou sentir. Vai ser lindo, com certeza, eu acho que a qualidade da orquestra deve ser incrível, estou ansiosa. Autoridades do Poder Executivo, Judiciário, Legislativo e representantes de outras instituições também chegavam para prestigiar o evento. Momento de leveza, de confraternização, de celebração e através da música nós simbolizarmos em alto estilo esses 200 anos do Senado. Grande importância que o Senado dá para esse fator de unidade nacional que é a cultura brasileira. Será uma amostra da riqueza da música brasileira. Vida longa a democracia, vida longa ao Congresso, vida longa ao Senado da República. Aos poucos, todos foram tomando seus assentos para juntos celebrarem uma noite de democracia e diversidade. No palco, o espetáculo Senado 200 anos, uma jornada histórica rumo ao futuro, marcado por um repertório sinfônico de harmonia entre o erudito e o popular. A regência do maestro João Carlos Martins, acompanhado pela execução da Orquestra Baquiana Jovem SESI São Paulo, levou a plateia a uma imersão sonora pela história do Brasil. Cada composição escolhida, baseada nas sete constituições do país, sempre acompanhada de projeções e efeitos visuais que destacavam elementos ou acontecimentos relevantes dos últimos 200 anos dessa história. No repertório, obras de Villa-Lobos, Chiquinha Gonzaga, Tom Jobim, Luiz Gonzaga e tantos outros artistas consagrados ao longo do tempo. Uma representação da riqueza musical do país, com composições que marcaram época. O espetáculo também contou com a participação especial dos solistas Juliana Taino, Jean William e Raquel Paulino. A apresentação faz parte das comemorações dos 200 anos do Senado Federal. Uma oportunidade de, por meio da arte, fortalecer a cidadania e valorizar a democracia no Brasil. Você vê o Senado Nacional convidar esse velho maestro e a estreia de uma orquestra jovem, a Baquiana Jovem SESI SP, com esses cantores maravilhosos e o Edson Beltrame também na regência, eu fico profundamente emocionado. A missão do artista é procurar que o público saia com uma lágrima nos olhos e um sorriso nos lábios. Os 3 mil ingressos distribuídos de forma gratuita esgotaram. Muitos foram para as mãos de quem assistiu a um concerto pela primeira vez. A emoção de ter vivenciado a experiência e participado da celebração do bicentenário da Casa Legislativa era comum a todos eles. Primeira vez que eu venho no concerto sim, adorei, apaixonei, acho muito bonito, né? Ele toca bem lá no fundo da alma mesmo, achei muito bonito. Acho que foi um presente que o Senado deu para a sociedade em retribuição aos 200 anos, né? Ele fez aniversário, mas fez aniversário presenteando a sociedade. E ver esse maestro tocando, pelo amor de Deus, tocando e vibrando, né? É uma coisa assim, realmente, eu até nem pensei que eu fosse viver para ver isso, porque realmente foi uma emoção muito grande, muito grande mesmo. E como parte das comemorações dos 200 anos do Senado, uma sessão especial no plenário reuniu representantes do Executivo, Legislativo e Judiciário. Na abertura da sessão, o hino nacional na voz do tenor Jean William, uma das referências da música erudita no Brasil. Além de parlamentares, autoridades do Executivo, Judiciário, representações estrangeiras e outros convidados participaram da sessão em homenagem aos 200 anos do Senado. O ministro Gilmar Mendes representou o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, e ex-presidentes do Senado e do Congresso Nacional, como Edson Lobão e Eunício Oliveira, também estavam presentes na cerimônia. O primeiro secretário do Senado e presidente da comissão curadora dos 200 anos, lembrou que o Senado foi pioneiro em vários momentos. Mais recentemente, o Senado implantou a tecnologia do plenário virtual, que garantiu a continuidade das atividades legislativas durante o momento mais crítico da epidemia de covid-19. A ferramenta está agora incorporada às atividades habituais do plenário e das nossas comissões. Fomos pioneiros na disseminação de tecnologia para o poder legislativo, atingindo até mesmo as assembleias estaduais e câmaras de vereadores por meio do programa Interleges, hoje incorporado às atividades do ILB, Instituto Legislativo Brasileiro. O primeiro vice-presidente do Senado, veneziano Vital do Rego, citou a importância do Senado para a história do Brasil. Aquilo que é produzido pelo legislativo diz diretamente as nossas vidas, as nossas relações, a tudo aquilo que permeia a sociedade brasileira. O procurador-geral da República, Paulo Gonê, lembrou o papel do Senado na escolha de autoridades. Segundo ele, um papel fundamental para a harmonia e separação de poderes. O Senado desempenha a crucial incumbência de se somar ao presidente da República no processo de escolha dos membros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, da Procuradoria Geral da República e de tantos órgãos de relevo político, administrativo e econômico. Durante a sessão, o presidente Rodrigo Pacheco anunciou o lançamento da série Senado, a história que transformou o Brasil. Produzido pela TV Senado em parceria com a TV Cultura e com estreia prevista para setembro, a série com sete capítulos fala do papel do Senado na estabilização democrática e mostra como a atuação do Senado transformou e transforma a vida dos brasileiros e do país todos os dias. Durante a sessão, também foi anunciada a parceria entre o Senado e o Google Arts and Culture, que vai permitir a qualquer pessoa com acesso à internet simular passeios pelas instalações do Senado. Desde a primeira Constituição até a atuação recente em defesa da democracia, o Senado Federal completa 200 anos como farol e esteio da vida pública brasileira. Esse foi o conteúdo do discurso do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco, na sessão especial pelo Bicentenário. Logo depois da execução do hino nacional, o presidente do Senado foi o primeiro a discursar na sessão pelos 200 anos de fundação da Casa. Rodrigo Pacheco agradeceu as autoridades presentes e as delegações estrangeiras que participaram das celebrações. Ele lembrou grandes brasileiras e brasileiros que passaram pelo Senado, além de textos legislativos fundamentais para o Brasil. A história do Senado se confunde com a própria trajetória do Brasil como nação independente. A Câmara Alta brasileira nasceu no Brasil imperial e desde os seus primórdios mostrou sua relevância os primeiros debates sobre a abolição da escravatura no Brasil surgiram no seio do Parlamento da época. Talvez a mais significativa história histórica contribuição do Senado nos tempos do Império. Após o Brasil Império, o Senado seguiu cumprindo sua missão institucional e esteve presente na República Velha, na Era Vargas, no regime militar e na redemocratização. Pacheco lembrou que a história tem capítulos difíceis para o Senado e a democracia, como as vezes que o Congresso foi fechado. Mas lembrou também que o Senado foi fundamental para o fim da ditadura militar, o fim da censura e o processo de abertura política. O presidente do Senado destacou a Assembleia Constituinte de 1987 que elaborou a atual Constituição promulgada em 1988 e disse que a luta do Senado pelo Brasil e pela democracia não para nunca. Eu não poderia concluir meu pronunciamento sem mencionar o papel desempenhado pelo Senado Federal na conjuntura recente. Vivemos a tragédia da pandemia do Covid-19. Vivemos uma sucessão de crises econômicas e também o surgimento de uma perigosa onda de extremismo, radicalismo e polarização. Nesse período, a estabilidade das instituições teve o Senado Federal como baluarte no momento dramático da nossa história. O Senado, em conjunto com outras instituições, rechaçou investidas recentes contra o processo eleitoral brasileiro, contra a normalidade democrática, contra a transição pacífica de poder. Ao fazê-lo, o Senado Federal e essas demais instituições mostraram o vigor do sistema legal brasileiro e a força do compromisso democrático. Esse é um fator a se celebrar. Nos seus 200 anos, o Senado nunca foi tão importante e decisivo. O ministro-chefe da Secretaria de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, representou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na celebração dos 200 anos do Senado Federal. Alexandre Padilha elogiou o Senado pelo elevado nível dos debates na Casa. Quero agradecer esse Senado na figura de cidadão brasileiro pelo alto debate político que se constitui aqui. Seja pelos senadores e senadoras na sua elaboração dos projetos de lei, nos estudos das matérias, mas também pelo corpo técnico do Senado Federal brasileiro, pelos trabalhadores que são exemplo de instituição no nosso país, de elaboração das políticas públicas, de avaliação das políticas públicas e a de aprimoramento no Estado brasileiro. O ministro também destacou a posição firme do Senado Federal em defesa da vida durante a pandemia. E eu também, como cidadão, preciso fazer um agradecimento profundo ao papel do Senado brasileiro durante a pandemia. Aqui faço na condição de médico infectologista, especialista em cuidar das doenças infecciosas, professor universitário, senador Nelson Tradi, na condição de ex-ministro da Saúde e na condição de alguém que era deputado federal naquele momento na outra casa e sei do papel que o Senado Federal brasileiro teve decisivo em salvar vidas. Representando o Supremo Tribunal Federal, o ministro Gilmar Mendes fez um discurso lembrando grandes momentos do Senado. Nomes históricos e períodos que marcaram a trajetória desses 200 anos da Câmara Alta brasileira. Depois de considerar a data como histórica, o ministro Gilmar Mendes fez um resgate histórico da atuação do Senado Federal e seus 200 anos. Época de nomes marcantes, Campos Salles, Epitácio Pessoa e o Águia de Aia, patrono do Senado, Rui Barbosa. Gilmar lembrou a ditadura de Getúlio Vargas e o fechamento do Congresso para depois destacar o papel do Parlamento e a criação da Petrobras. Após grande concertação política, incluída a previsão do monopólio estatal em matéria petrolífera, o projeto de criação da estatal veio a ser sancionado em setembro de 1953. Ainda no giro pela história, Gilmar Mendes lembrou a queda de Jânio Quadros, o golpe militar e a ditadura que, mais uma vez, calaria o Parlamento. A força bruta, as agressões institucionais e o autoritarismo despudorado envolvidos nos 25 anos de ditadura militar dão a exata dimensão de que esta casa, mesmo ameaçada e constrangida, jamais se omitiu, jamais se calou, jamais claudicou na defesa da Constituição e do Estado de Direito. E com a Constituição de 1988 vieram nomes como Josafá Marinho, Paulo Brossar, José Sarney e com eles e todos os senadores eleitos na redemocratização, pautas, projetos e leis que fazem do Senado o que ele é hoje. Por fim, mais recentemente, nos anos 2020, esta casa, presidente, deu demonstração do seu compromisso com a nação por meio da elaboração de normativas voltadas ao enfrentamento da Covid. da aprovação da Lei de Saneamento Básico e da legislação que trata dos crimes contra o Estado Democrático de Direito. Na sessão especial sobre os 200 anos do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco lançou o selo comemorativo numa parceria com os Correios. A arte do modelo escolhido reproduz as três sedes da instituição, da primeira até a atual. A equipe de Relações Públicas do Senado lançou a proposta do selo logo apoiada pela diretoria. Se a homenagem é mais que merecida, a escolha de um símbolo que representasse a altura, o bicentenário da instituição, foi um trabalho coletivo. Quando nós nos reunimos aqui na Secretaria de Relações Públicas para pensar, para propor ações para comemorar os 200 anos do Senado, uma ideia que surgiu foi fazer isso por canais institucionais também. e um deles que a gente sempre recorre é a ideia da publicação de um selo, um selo comemorativo, porque a gente lembra que a história do Brasil também é contada por meio da nossa filatelia, por meio dos selos que são publicados pelos Correios. E os 200 anos do Senado é uma data suficientemente importante para fazer parte dessa história também. Para operacionalizar essa iniciativa, o Senado enviou uma carta para o Ministro das Comunicações solicitando a inclusão desta data no calendário de comemorações dos Correios do Brasil. Aprovado o modelo, a equipe de criação dos Correios destacou o designer gráfico Daniel Fernandino para a tarefa. Daí para a frente, as máquinas e os servidores da Casa da Moeda no Rio de Janeiro entraram em cena com uma condição. Cercada de grande expectativa, a imagem do selo só poderia ser revelada na abertura da comemoração dos 200 anos. E achei muito interessante porque é um marco monumental dizer assim, porque não só a Constituição como ela criou o Senado e a Câmara. Então é um marco fora do comum, uma coisa muito importante para a história do Brasil. No traço do artista, o desenho reproduz o Palácio Conde dos Arcos, primeira sede no Rio de Janeiro, o Palácio Monro, ainda no Rio e a sede atual, obra de Oscar Niemeyer, conhecida em todo o mundo. Às quatro da tarde, no plenário do Senado, o presidente Rodrigo Pacheco convidou o presidente dos Correios, Fabiano Silva dos Santos, e juntos procederam à imposição solene do carimbo sobre os selos comemorativos dos 200 anos do Senado e da nossa primeira Constituição. Nós ficamos por aqui. São duas horas e três minutos nesse momento e está começando a sessão deliberativa no plenário do Senado. Acompanhe. 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 Acompanhe.